O motorista profissional deverá efetuar um descanso de meia hora a cada 5 horas e meia ao volante. O descumprimento dessa regra acarretará multa média 4 pontos em sua CNH, sendo que na reincidência dentro do prazo de 12 meses a multa passa a ser grave. Legenda por Sônia Ruberti